A Digital Founders, acho que assim pronuncia, ela fez uma análise bem mais detalhada em questão de diferença de gráfico e FPS no Xbox Series X e Series S, então a gente vai dar uma olhada aqui e ver o que a gente consegue absorver das imagens que a gente vai olhar aqui a partir de agora. Então com certeza a gente vai ter aquela análise de uma câmera de um lado e de outro, mostrando o jogo, eu espero que a qualidade do React esteja melhor possível, mas eu vou deixar a fonte aí na descrição se caso você queira observar bem mais detalhado. Por enquanto eles só estão fazendo uma introzinha a respeito do jogo, mas eu acredito que essa versão que eles estão aqui é a versão final do game. Então aqui eles estão mostrando que tem a opção de qualidade gráfico, eu acho que essa opção aqui vai ficar lá no início e depois ela vai para as configurações. Agora está mostrando ali no canto que o jogo está rodando no modo performance, ou seja, a 60 FPS, tá? Depois ele vai mostrar também o jogo rodando a 30 FPS, vai mostrar todos os detalhezinhos para você perceber o que mudou, porque eu vi que no último vídeo, até eu disse mesmo que eu não percebi tanta diferença. Comparando um e o outro do lado ali e reparando, né? A gente vai conseguir ver mais detalhes, porque a digital, ela gosta de se aprofundar mais nessa parte técnica. Então esse vídeo aqui vai ser muito bom para a gente fazer uma análise. Eu sei que o pessoal vai querer saber cadê a análise do Xbox One, né? Mas por enquanto eu acho que só vai ter análise mesmo de Xbox One quando o jogo for lançado, né? Alguns canais aí com certeza vão lançar essa análise. Eu acho que vai dar muito bom para esses canais, porque tem muita gente ainda que tem Xbox One e quer saber como que está rodando, né? Naquela entrevista do Mike Brown, ele disse que o jogo está bem otimizado para Xbox One, porque eles já têm experiência de fazer a configuração do jogo para rodar bem no computador, tanto é que a gente tem uma vasta opção de configuração de gráfico no computador. Então eles disseram que essa experiência que eles tiveram no computador, eles conseguiram colocar na versão do Xbox One. Xbox One X, eu não tenho dúvida nenhuma que vai rodar a 60 frames, tá? Para quem gosta, quem já está acostumado. Quem joga a 30, está acostumado a jogar a 30, cara? Você não vai sentir diferença enquanto você não pegar e jogar a 60. O pessoal até fala para mim, Muka, você gosta de jogar a 60, você tem que ver o jogo rodando a 120 FPS. A diferença é, assim, eu não sei, né? Mas deve ser um pouco mais fluido, talvez, ou porque a chance de queda de FPS é bem menor. Mas se a gente for reparar no vídeo aqui, vai ter um gráfico mostrando a questão de FPS. Então dá para ver que ele está bem fluido, o jogo está muito, muito bom. Essa empresa aqui é enjoada. Se cair FPS, com certeza eles vão falar, pode ter certeza. Aqui a gente tem uma primeira comparação relevante, né? Xbox Série X, modo qualidade e modo desempenho, né? Performance e qualidade. Já dá para você ver uma certa diferençazinha em questão de frame, né? Na hora que chegar aí na sua casa, você que joga no Série S ou Série X, você, na hora que colocar, você vai se sentir melhor do que assistindo um vídeo, né? Mas vendo o vídeo, o pessoal já comenta que já consegue perceber uma certa diferença na questão de fluidez. E eu já consigo perceber a diferença de elementos que aparecem no mapa, né? A vegetação no modo performance, ele é um pouco menor comparado com o modo qualidade, tá? Depois você vai perceber isso quando eles começarem a mostrar os detalhes para você. Mas são poucas coisas, né? Não são tanto assim, não. Acredito que aqui está no modo qualidade para mostrar a vegetação, a quantidade de objetos que você consegue ver no mapa, né? É impressionante, eu acho. O Forza, ele está querendo ganhar algum prêmio aí, né? Porque em questão de qualidade de ambientação, esse jogo aqui está impressionante, velho. Eu nunca vi a quantidade de flores, de cactos, elementos no mapa, igual tem nesse Forza aqui, não, mano. Muito, muito, muito bonito. Aqui está mostrando o reflexo, né? No capô do carro, para você ver a qualidade que está o bagulho. Muito bom. Eu percebi que, mano, olha só a quantidade de elementos. Esse modo qualidade, realmente, ele consome muito. Mas olha isso, cara. A quantidade de elementos, tal, a terra. É impressionante, velho. Muito, muito bonito, cara. Para um jogo de corrida, né? Ter tanto elemento assim, geralmente um jogo... É por isso que o Forza Horizon é muito mais pesado que outros jogos aí, porque mundo aberto e a quantidade de elementos que tem no mapa é absurda, viu? Eu quero ver os novos jogos de corrida que vão ficar próximos disso aqui, cara. Porque isso aqui está um absurdo, mano. Coisa de outro mundo, velho. Série X, performance e qualidade, novamente. Eles fizeram muito, muito teste. Acredito que eles buscaram tentar encontrar algum tipo de... De algo relevante, né? Quedas, diferença drástica. Mas observando assim, cara, pelo que eu percebi, é os elementos que tem no chão que você percebe uma certa diferença de quantidade de elementos que tem no chão. Que nem as pedrinhas ou as flores. Essas coisas que vão prevalecer de diferença. Dá para perceber... Depois que você pegar o game, você vai dar uma olhadinha, colocar num modo, colocar no outro. Aí você vai ver que alguns elementos que tem no mapa... O cara acabou de falar elementos. Tem uma certa diferença de quantidade. Se você dar uma pausa, olhar de um lado, olhar para o outro, você vai ver que no modo qualidade, você percebe que tem mais... Mais mato, tal. E na outra tem menos, né? Acho que isso aqui é questão de distância, né? De elementos à distância que você pode observar. Interessante isso aqui. A análise... Olha a movimentação do 30 e 60 fps em câmera lenta, para você perceber uma diferença bem drástica mesmo. Até com a câmera lenta, 60 fps é um pouco mais fluido, né? De se ver. Ó, o modo qualidade. Olha só isso aqui, ó. Modo performance. Tá vendo que a quantidade de elementos aqui, aí ele coloca na qualidade, modo qualidade, e os elementos aumentam. Então, o que vai mais prevalecer é isso, é a quantidade de elementos que aparecem no mapa, tal, partículas. O que deu para perceber mesmo, é no mundo, né? Essa análise é muito, muito boa. Os caras, meu amigo... Depois eu quero ver um vídeo para mim... Eu não vi ninguém tentando pular no vulcão, velho. Se você viu alguém, deixa nos comentários aí, porque eu não vi ninguém tentando pular ali. Aqui tem um exemplo de ray tracing, né? Tá vendo que não tem nada no chão. Aí depois joga ali, ativa o modo gráfico, né? Aí, tá vendo? Eu tô observando aqui, tentando encontrar diferenças, hein? Na hora que o bicho tá andando, velho, eu não... Na hora da corrida, você não vai ficar parando ali, olhando a quantidade de mato que tem, né? Os elementos no mapa, tal. Você tá vendo aí que, dos dois modos, a qualidade é muito, muito boa, né? Muito, muito boa. É mais para aquele cara detalhista mesmo, que quer aproveitar o máximo do gráfico. Agora é série X e série S, né? Um do lado do outro, no modo qualidade. Pelo que eu vi, né? Dos comentários, a diferença é a resolução. É você pegar seu monitor aí 4K, colocar... Jogar no 4K, o gráfico é o mesmo, né? A diferença é a mesma, questão de resolução. Eu vou jogar com um monitor de 24 polegadas, 1080, então vou estar bem próximo dele, então pra mim tá excelente. Em termos de qualidade aí, é só questão de resolução, né? Resolução. Eu vi o pessoal dizendo que se você tiver um monitor Quad HD, você vai jogar no série S em Quad HD. Eu não vou confirmar essa informação, porque eu não sei. Mas realmente o série S, ele pode ir até o Quad HD, sim. Agora o Forza, não sei como é que vai ficar, né? Será que ele consegue rodar em Quad HD 60 frames, né? Eu acho que sim, eu acho que sim, né? Se ele reconhecer, meu monitor reconheceu as configurações dele de 144, né? E ele pode jogar alguns jogos com taxa de FPS alta. O Forza Horizon é travado a 30, tá? Série S e Série X no modo qualidade, no momento. É só questão de resolução mesmo. Só o cara que tá vendo o vídeo no monitor 4K, pra ele perceber, não, realmente eu tô vendo ali que o M80, né? Agora como eu e a maioria do pessoal, principalmente quem vai ver o jogo no computador M80 ou no celular, tipo assim, a única coisa que vai... não tem como perceber, né? Porque a resolução é o que vai contar. Agora é a parte do Forza Vista, né? Que é nesse modo aí que eu coloco no modo qualidade, se eu for tirar foto, né? Porque o carro vai estar parado, então, de boa. Eu acho que, ó... Aqui ele vai mostrar a diferença, tá vendo? É questão de reflexo. Pra quem tira foto e tal, realmente, questão de reflexo faz diferença. Aqui ele vai mostrar ali, ó... Repara, escapamento inox, né? Tem um reflexo. Lanterna também. Detalhes na fibra de carbono, realmente, né? Na hora da corrida, a gente não vai ficar reparando isso. Mas na hora que alguém for tirar uma fotinha, isso aqui faz toda a diferença, em termos de realismo, né? Aston Martin, vamos ver o que ele vai mostrar aqui. Na traseira, questão de profundidade, né? Repara a lanterna traseira. Tá vendo? Tem mais profundidade. Reflexo. Para-choque. Não, o pessoal que gosta de tirar foto, realmente... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Uns detalhezinhos bem, né? Cromado, reflexo no cromado. Quem vai ficar no modo desempenho, né? 60 frames, também não vai ficar tão para trás assim, né? Porque no final das contas, né? Quem vai estar olhando ali é você. Eu acho assim, na hora que chegar um primo, algum parente seu aí, você tá lá naquele modo casual, você quer tirar uma onda, mostrar o jogo bonitão lá pra ele, você bota no modo qualidade aí que ninguém vai sentir nada de diferença de FPS, o pessoal vai ficar louco. O que que é isso aqui? É vida real. Isso aqui tá top demais. Olha o reflexo, cara. O que que é isso, mano? Tá absurdo. Nossa, tá muito top, velho. Realmente, o jogo tá... Em termos de detalhe, mano, esse jogo aí, TDU vai ter que trabalhar, o novo Need for Speed aí vai ter que trabalhar demais, é porque o bagulho aqui tá louco. Moço. Até na tempestade, velho, olha isso. Acho que vai mostrar de novo o reflexo. Cara, eu juro que eu não ia perceber se ele não estivesse mostrando, sério, eu não ia perceber não, mas realmente só um fotógrafo mesmo, né? Qualidade, série X, né? Agora sim, um gráfico de FPS, série X rodando cravado, cravejado a 30 FPS, muito bom, tá mostrando. Agora 60, isso aqui é muito bom porque é uma análise bem, bem boa, cara, porque ele tá colocando um medidor de FPS. Pra ter certeza que o bagulho não vai cair frame com essa quantidade de elementos que tem no mapa, né? O console é cavalo, né? Não é à toa que pra montar um PC com desempenho desse console é muito caro hoje, com o preço das placas de vídeo, série S e 30 frames constante. Mesmo com essa quantidade de elementos que aparece no mapa absurda. Fuso Horizon 4 roda muito bem também. Não gostei tanto da empresa que otimizou o Fuso Horizon 4, né? Mas não ficou tão ruim assim também, não? Tem algumas coisinhas lá que eu não gostaria, mas fora isso, tá muito, muito bom. Agora 60 frames série S sem quedas, sem nenhuma queda, com essa quantidade de elementos que tem no mapa aí. Muito bom, muito bom. É uma análise que eu queria muito ver. Então eu tô muito feliz, né? Quem tem um série S aí, pode ficar tranquilo, meu querido, que tá rodando liso, viu? Os caras aprovou. Muito, muito bom. É, eu acho que já tá terminando. Análise muito boa. Muito boa mesmo. Eu vou deixar aí depois isso, se você quiser fazer uma análise melhor depois do vídeo, beleza? Beleza?